Que, que, que seraiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai É só porque esse nome eu vou Firmar tá, tá alto Só pujo os outros, seu professor Toda vez que eu chego, eu fico de canto Acendo o cigarro, olhando de longe Ela é estuque-luga, sempre com o seu ponte Ela é estuque-luga, sempre com o seu ponte Uma pauta, um copo de pinta, na outra tá o iPhone Desboot, 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 desboot Foca na rebolada, foca na rebolada 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 Foca nesse, foca nesse bom remendo É isso aí É chá de marca, essa menina, é só porque o seu me bomou Quem mata, tá alto, só cujo o seu meu pesou Toda vez que eu chego, fico de canta, acendo o cigarro, olhando de longe Ela estuqueceu, sempre com seu ponte Ela estuqueceu, sempre com seu ponte Uma pauta ao copo de pinta, na outra tá o iPhone Desboot, 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 desboot Foca na rebolada, foca na rebolada, vai Foca na rebolada, foca na rebolada, foca na rebolada Foca na rebolada, foca na rebolada Foca nesse, foca nesse bozebendo Ai, 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 que tá aquecendo Ai, 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 que tá aquecendo Ai, 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 que tá aquecendo Ai, 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 que tá aquecendo Ai, 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 que tá aquecendo Foca em gado